DJ Rubio tá ótimo, DJ Rubio tá aí Adorai-vos, joga a rabeta, a Rebeca no chão Respeitai-vos, já te falei pra que serve esse chão Adorai-vos, joga a Rebeca, a rabeta no chão Respeitai-vos, já te falei pra que serve esse chão Joga a rabeta, a Rebeca no chão Mas aí não vinha aqui, na real já sei o que quer Senta pros boys da favela e quicando vai falando Adorai-vos, joga a rabeta, a Rebeca no chão Respeitai-vos, já te falei pra que serve esse chão Adorai-vos, joga a Rebeca, a rabeta no chão Respeitai-vos, já te falei pra que serve esse chão Joga a rabeta, a Rebeca no chão Mas aí não vinha aqui, na real já sei o que quer Senta pros boys da favela e quicando vai falando DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas Joga a rabeta no chão